Valeu, Sandrinha! Adorei! Obrigada! E agora, uma dica para quem ama música popular brasileira. Nesta semana, foi anunciado um festival incrível chamado Viva Brasil. O line-up está em altíssimo nível. O evento vai ser em setembro e a gente separou os destaques para você já garantir os seus ingressos. Olha só! Você já imaginou ver no mesmo palco Maria Betânia? O prazer legítimo e o movimento presídio Jorge Benjó Gilberto Gil E vários outros grandes nomes da música brasileira. Pois é, eu estou falando do festival Viva Brasil. O que acontece no próximo dia 24 de setembro, lá no Mirante Olhos d'Água, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Você vai ser sempre o meu amor. Você está aqui. Gente, o festival de peso, né? E olha só, Gilberto Gil vai se apresentar em família, acompanhado dos Gilsons. E tem mais, viu? O espetáculo continua com o show da banda de reggae Netroots. Eles tocam em parceria com a autora Isa, um som pesadão que não vai deixar ninguém parado. A ideia do Viva Brasil é que todos os shows aconteçam de maneira mais intimista, sabe? Com o público mais pertinho dos artistas. O Viva Brasil também vai oferecer uma experiência gastronômica, viu? E aí, ficou curioso? Então aceite o site do festival pra saber mais e não ficar de fora, hein? Não perde não! Estamos dentro e misturados Eu